O Brasil registrou a menor média móvel de mortes desde o início da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, a queda no número de óbitos foi de quase 90%, tendência que se acumula desde junho. Em 19 de abril de 2021, o Brasil apresentou a maior média móvel de mortes em decorrência da Covid-19, cerca de 3 mil óbitos diários. Já nesta segunda-feira, dia 19 de outubro, exatos seis meses após o ápice, a média está em 379,5%. Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, a vacinação em massa contra a doença vem surtindo efeito. A reportagem completa está no portal da Agência Brasil.